Olá, tudo bem com vocês? Se você está chegando agora, já se inscreva-se e deixe o like. Notícia do auxílio emergencial. Guedes anuncia o valor do Renda Brasil. O novo valor do Bolsa Família. Veja quanto fica. O novo programa social que está sendo preparado pelo governo federal para substituir o Bolsa Família, o chamado Renda Brasil, tem previsão de pagar de R$ 250 a R$ 300 mensais aos brasileiros de baixa renda. A confirmação foi dada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. É isso aí. Se inscreva-se e não perca as próximas novidades. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto